Senhores, esse aqui é o próximo passo do seu desenvolvimento pessoal, e eu quero que você me escute com atenção. Quando eu estava no meio dos lockdowns, daquela pandemia, daquele ambiente onde você perdia o contato com as pessoas, foi o maior momento de introspecção na minha vida. E um livro que salvou muito da minha saúde mental e espiritual foi o do Thomas DeKamps, a imitação de Cristo, onde esse sacerdote, há décadas atrás, ou melhor, séculos atrás, quando atordoado pelos barulhos do mundo, ele acabou se isolando para se aproximar do divino, para se aproximar de si mesmo e de Deus. Isso, claro, acabou fazendo com que ele elevasse a sua consciência e enxergasse o todo. Isso aqui não importa tanto se você é uma pessoa que é ou não religiosa, serve para tudo na sua vida. Muitas das vezes, você, no meio do furacão emocional, precisa se afastar do seu objeto de paixão para enxergar o quadro inteiro. E leituras como essa, inclusive, me incentivaram a buscar mais conhecimento e, inclusive, estruturar o meu espírito para o próximo passo de evolução pessoal na minha vida. E por que eu trouxe esse assunto do barulho dos homens e do silêncio de Deus? Porque, essa semana, Frey Gilson foi ao podcast do Inteligência Limitada, ao qual já estive participando algumas vezes e foi sempre um prazer trocar essa ideia com o Vilela. Inclusive, um forte abraço, camarada. Bem, ele então perguntou ao Frey, o que dizer às pessoas que sentem que rezam e rezam, mas nunca têm as suas preces ouvidas ou não sentem nenhuma resposta de Deus? Acompanhe comigo esse trecho aqui, abra sua mente para a ideia e, logo em seguida, eu vou trazer uma reflexão em cima desse trecho aqui e trazer ainda mais bagagem cultural para aprimorar e até refinar sua visão de mundo. Segue comigo. Para as pessoas que estão ouvindo isso e falando, poxa, eu rezo, eu oro, mas eu não escuto Deus. Parece que só eu falo e Ele não responde. O que você falaria para essas pessoas? Como pode ser a resposta de Deus? É que assim, a resposta de Deus pode ser variada. A resposta de Deus pode ser Ele falando algo, pode ser Ele não falando algo. Também? O silêncio de Deus também é a resposta. Como assim? Tem horas que você não silencia para os seus filhos? Para a sua esposa? Sim. A sua esposa quer que você fale, mas você fica quieto. O silêncio é fala também. O silêncio é você estar dizendo que não é o momento, não é a hora. O silêncio é você dizer, eu estou chateado. O silêncio é você dizer, eu preciso de um tempo. Então, muitas vezes Deus vai dizer sim, muitas vezes Deus vai dizer não, muitas vezes Deus vai dizer espere e muitas vezes Deus vai ficar em silêncio. E por incrível que pareça, Vilela, quanto mais você está próximo de Deus, aí é os grandes místicos de oração, eles dizem que quanto mais você está próximo de Deus, mais ele silencia. Porque o silêncio de Deus, ele também provoca a sua fé. A ausência de Deus provoca a sua fé. Porque quanto mais você vê, menos fé você precisa. Quanto menos você vê, significa que mais você vive de fé. Então, as pessoas que não escutam Deus, eu diria, continuem, continuem. Posso? Só antes disso, eu queria agradecer demais, porque eu tenho sentido esse silêncio e isso tem me incomodado. Silêncio, Vilela, é Deus falando com você. O silêncio é deserto. O silêncio é Deus querendo falar coisas que você não está preparado para ouvir no barulho. Então, muitas vezes Deus vai te trazer para o deserto, fazer você silenciar. E veja, Vilela, muitas vezes é que você não está pronto para ouvir. Enquanto você não sair da agitação, enquanto você não sair do barulho, você não vai conseguir ouvir a voz de Deus. Um grande exemplo disso é Elias. Elias teve um momento muito crítico na sua vida, pediu até para tirar a sua própria vida. Teve um momento que Elias pediu para tirar a sua própria vida. E ele queria desistir de tudo. E Deus levou ele para o deserto. E no deserto, aí um anjo tocou ele e falou, olha, levanta e come. Elias estava todo desanimado. E Deus falou com Elias não no fogo, não no barulho, mas Deus falou com Elias através de uma brisa, através do silêncio. O silêncio também comunica. O silêncio também fala. A ausência de barulho ajuda você a se aproximar e se reconectar, não só consigo mesmo, com seus objetivos, mas também de sua fé, de sua espiritualidade ou de seu código de conduta, da sua filosofia pessoal e de rever, inclusive, os espinhos e os cacos de vidro que estão no seu coração, os seus demônios. E é por isso que eu reafirmo aqui, muitas das vezes, você não ouve aquilo que é sutil, porque você está no meio do barulho. E por que eu disse que esse tipo de conteúdo aqui se encaixa no desenvolvimento pessoal a todo o homem? Vamos lá. Muitos perguntam pra mim, Ricardo, como conseguir ser disciplinado? Como conseguir chegar num estágio de produtividade, de foco, a qual hoje eu não consigo vislumbrar na minha vida? Senhores, existe um logoterapeuta chamado Victor Frankl. Ele era um judeu. Na Segunda Guerra Mundial, ele foi aprisionado num campo de concentração. E esse campo de concentração foi um inferno na vida desse homem. E ele acabou, então, depois de sair de lá vivo, compilando seus conhecimentos num livro chamado Em Busca de Sentido. E ele diz o seguinte, Como eu sobrevivi ao inferno? Porque todo aquele que possui um porquê suporta qualquer como. Qual é o porquê? No caso de Victor, era a sua fé. Era Deus. Vamos lá. Todo homem chega a um ponto que se pergunta o porquê ele está trabalhando, o porquê ele está batalhando, o porquê de superar dificuldades. Isso aqui é uma ferramenta, mesmo você não sendo cristão, você pode utilizar a sabedoria bíblica para a vida. Você precisa, para manter a disciplina, a constância e o foco, ir para o próximo nível, que é ter um salto de fé. Acreditar no seu objetivo, acreditar na sua jornada. Esse vai ser o seu porquê a partir de então. Visualize-se, vislumbre-se em tal lugar, em tal objetivo conquistado, em tal meta atingida. E essa figura, a partir de então, vai ser a motivação que vai movimentar a locomotiva dos seus objetivos. Para aquele que tem um porquê, suporta qualquer como. Qual é o seu porquê? Por que eu estou fazendo isso? Qual é a motivação pelo qual eu estou batalhando todos os dias? Por isso que muitos pegam esse insight, calma, voltam um passo atrás. É muita informação. toda a pessoa que se pergunta o porquê que não consegue se manter disciplinado é porque não tem um vislumbre claro daquilo que deseja para si mesmo, do porquê, do motivo. E agora, voltando ao início do nosso vídeo, por que a pessoa não consegue enxergar o motivo? Porque ela está no turbilhão de emoções que é o centro do furacão, do barulho das suas próprias emoções. Então, ela precisa se afastar, olhar o todo e buscar o porquê de ela estar batalhando. Para alguns, pode ser servir a Deus. Para outros, pode ser dar uma melhor casa para a sua família ou ganhar mais conforto na vida a ponto de trazer tranquilidade para filhos, pais, avós, não interessa. Todo aquele que possui um porquê supera qualquer como. Esse tipo de conversa que estamos tendo aqui, inclusive, me aprofundei nela durante mais de 3 horas de conteúdo, o que me motivou a fazer a minha imersão, vocação em busca de sentido. Para todos aqueles que estão nesse mergulho interior de tentar buscar o seu sentido, seu significado, seu propósito, um conteúdo redondo contendo vídeos, exemplos, ensaios, exercícios para baixar e fazer questionários a responder tudo para investigar dentro de ti o seu objetivo, o seu motivo e o seu porquê e baseado em grandes obras como essas que eu citei aqui. Então, meu amigo, se você está caminhando pelo deserto, eu sugiro que continue a caminhar e a atravessá-lo. Apoie essa mensagem curtindo aqui esse vídeo e compartilhando para aqueles que estão com uma dor e precisam se reerguer e voltar para a batalha. E atenção a esse último trecho a você que ficou aqui nesse vídeo de um curto ensaio que eu entrego a vocês de presentes para abrir talvez ainda mais a sua mente sobre o barulho dos homens e o silêncio de Deus. Quem fala fala o tempo todo ouve quando estuda quando medita quando digere quando construir algo sólido exige digerir ideias refletidas e organizá-las. Já disse Hertillian em seu livro A Vida Intelectual que as maiores obras foram construídas no deserto incluindo a redenção do mundo. Use o silêncio e o isolamento calculado quando no deserto para produzir as suas grandes obras. Eu sou Ricardo Tomé falando e escrevendo pelo Conselho Até mais. A Vida Intelectual Obrigado.